Leva aí o outro, o duro que você passar, o tema de perseguição, não importa a perseguição, e o mundo nos vai, você coloca isso ao lado, isso é de Lourdes, Gabi, você diz o Senhor está vindo, para me levar para casa, ei, ei, de Pimum San Luis, Pablo San Luis, I love you, eu vos amo, with the love of Christ, for more than Cristo, that the King is coming to take you, que o rei está faltando te buscar, and he says here, ele está dizendo aqui, that in these days, in esses dias, people don't like sound doctrines, as pessoas não gostam, não gostam de doutrinas, sãs, very good, sound doctrine, sãs doutrinas, they don't like the blood and the cross, eles não gostam do sangue na cruz, e enquanto, the power of the Christ, o poder do Evangelho, is in the blood of Jesus, está no sangue de Jesus, and the power of the Christ, enquanto que o poder da igreja, is in the blood of Jesus, está no sangue eterno de Jesus, está fritando de blood, vamos voltar para o sangue, e o Senhor nos lavou com o seu sangue.